Olá, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês, um pouco atrasado. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa por não ter gravado mais vídeos antes, é porque estava com um problema familiar. A minha irmã voltou a ter problema de novo, foi preciso internar ela de novo, certo? Então, eu fiquei bastante triste. Ela ainda está em recuperação, voltou para casa, mas não voltou muito bem. Por isso, peço a vocês orações para ela e fiquei sem ânimo de gravar. Mas aí, como isso ajuda até a gente a se animar, né? A gente tem que ser forte para suportar esses obstáculos da vida, infelizmente. E ela está nas mãos de Deus, Deus está fazendo a obra, né? E peço a Deus que recupere a saúde dela, restaure-a, né? Porque só Jesus na causa, né? A situação dela não é muito fácil. Está sendo bastante difícil, ela está se alimentando por sonda, certo? Aí, eu fiquei sem ânimo. Mas aí, hoje, decidi gravar um vídeo para vocês, também para explicar e para mostrar para vocês a beleza dos meus cactos, certo? E eu preciso também me reanimar, né? Que tive um meio triste aí. Mas, é isso. Vamos orar para que dê tudo certo, que ela se levante dessa e, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Porque Ele tudo pode, né? E só Deus pode nos ajudar nesse momento. E também, boas energias de bons amigos, boas pessoas, né? De boa índole, de bom coração. Então, é com essas pessoas que a gente conta, primeiramente com Deus. Segundo, com essas pessoas que fazemos amizades, mesmo de longe, né? Formamos nova família, mesmo à distância. Peço desculpa por não estar visitando o vídeo de vocês, a casinha de vocês. Mas, a situação é essa, certo, gente? Espero que vocês me entendem e orem pela minha irmã, certo? Pois é isso. Aí, aqui estão meus cactos. Está vendo? Estão lindos. Minha orelha de mica está lindíssima. Tenho várias, né? Mas, esse aqui eu fiz esse mix de plantas, de cactos, né? Tem outras plantas também. Olha, está vendo? Aí, coloquei nesse tijolo, para dar um design bonitinho. Está vendo? Ali tem um bichinho. Ali tem outro. Olha como está lindo. Meu castelo de fadas está assim, essa maravilha. Está vendo? Esse aqui, que eu não sei o nome, também está lindo. Aqui tem outro do mesmo. E esse aqui está enchendo de filhote. Está vendo? Não vou mudar, vou deixar ele ficar mais cheio. Lá atrás tem outro. Está vendo? E, é isso aí, gente. Foi um vídeo pequeno para atualizar vocês. Dizer que estamos juntos, mas precisamos de orações. E, obrigado por tudo. Certo? E fiquem todos com Deus. Está bom? Tchau, tchau, tchau.